A Polícia Civil realizou na manhã dessa quinta-feira uma operação contra crimes violentos praticados na cidade de Lavras, no sul de Minas. 15 pessoas foram presas, além dos mandatos de prisão. Foram cumpridos outro 12 de busca e apreensão. Ainda conforme a polícia, foram apreendidos drogas, armamento e 27 mil reais em dinheiro. Os presos são investigados por tráfico de drogas e crimes violentos, como o homicídio. Um dos principais alvos desta operação teria envolvimento na morte do filho de uma vereadora lá da cidade de Lavras, que ocorreu em abril deste ano. Ele é considerado foragido.